O Santos e Região Convention e Visitors Biro completou 15 anos. Para celebrar a data, foi realizada uma festa ontem à noite na Capital Disco. 15 anos de integração e evolução do turismo metropolitano entre as nove cidades da Baixada Santista. O Santos e Região Convention e Visitors Biro é uma associação de empresas públicas e privadas, com o objetivo de divulgar o turismo e a cultura da região. O Comércio Biro ajudou na união metropolitana, na união das nove cidades, com relação ao assunto turismo. A gente conseguiu colocar os secretários de turismo, os prefeitos, unindo pautas, unindo calendários, unindo foco quando se trata do assunto turismo. Isso é importante na medida em que o turismo, a cultura, são trabalhados pela região. Porque senão há um gasto excessivo, às vezes, fazendo cada uma das cidades a mesma coisa. Então, trabalhar de uma forma integrada é a tendência internacional. Porque cada cidade pode oferecer uma especialidade sua, uma vocação, e de forma que a gente atrai a todos os turistas que podem conhecer a região e não apenas uma cidade. O maior destaque nesses 15 anos da entidade foi a criação da marca turística Costa da Mata Atlântica, que representa o litoral da Baixada Santista. E hoje ele é utilizado e reconhecido pelo governo federal e pelo governo estadual. Para a gente é muito gratificante hoje ter esse reconhecimento. Atualmente, mais de 100 empresas fazem parte da associação. Eu acho que o Biro tem feito um trabalho bem bacana, porque ele consegue mostrar as nove cidades num contexto, cada um com a sua peculiaridade. Mas o mais interessante do Biro é que ele está mostrando para esses municípios a importância dessa união das secretarias, das entidades de cada cidade. Porque sozinho nenhuma cidade vai chegar a lugar nenhum com turismo. E quando a gente consegue sentar todo mundo na mesma mesa e discutir o que nós queremos para a nossa região, todo mundo ganha com isso.